Hoje é Corpus Christi, festa católica que deu origem a um feriado. Pois é, mas para muita gente hoje foi dia normal de trabalho. Várias cidades anteciparam o feriado por conta da pandemia. No litoral paulista, barreiras sanitárias foram montadas para evitar que as pessoas que têm folga hoje se aglomerem na praia. Os pontos de contenção foram montados em Santos, no Guarujá e em Bertioga. Na capital, nem todo mundo trabalhou. Hoje é minha folga. Mas para muitos, o Corpus Christi foi dia normal de trabalho. Estou fazendo só atividade física, mas saindo daqui eu vou me preparar para o trabalho. Eu vou aproveitar o dia depois para poder agendar e agendar alguns assuntos do escritório. A empresa que eu trabalho acabou antecipando os feriados. As crianças na escola, na minha casa está todo mundo trabalhando. O Corpus Christi é um dos principais eventos do calendário católico. A data foi criada no século XIII pelo Papa Urbano IV. Nela, os cristãos reforçam a importância da Eucaristia. E no Brasil, em tempos normais, costuma ser feriado nacional. Em pandemia, comemorações tradicionais do Corpus Christi foram canceladas. Tapetes coloridos que marcam a data deixaram de ser confeccionados pelo segundo ano seguido. Com a antecipação do Corpus Christi, em março, para tentar conter a circulação de pessoas, algumas empresas resolveram fechar só hoje. Já outras fizeram o inverso e funcionaram normalmente. Para o trabalhador com carteira assinada, é bom prestar atenção. Se a empresa dele não aderiu à antecipação, ele trabalhou lá atrás, naquele dia que teria sido por decreto determinado que seria o feriado antecipado. Se ele trabalhou lá e hoje ele está trabalhando, então, neste caso, ele tem direito a receber em dobro. Hoje tem hora extra. A interrupção da normalidade, inclusive nos feriados, também afeta a saúde mental. A nossa vida cotidiana é uma vida que, na maioria das vezes, tem rotina e regularidade. A pandemia e esse adiantamento dos feriados suspendeu um pouco essa rotina que, historicamente, nós estamos habituados.